Vem cá, e se eu te dissesse que você tá perdendo a mão da sua vida, você ainda pedia mais uma? Mambinho, remi! Pra você só mais uma, você só mais uma ressaca Pra ela, outra amada, outro gatilho, outro trauma Finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o ódio dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria a vergonha Por mim ela teria te deixado fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha com você É hora de parar com a pedefada Refeita sua namorada Carga essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a pedefada Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Amor de mim Nem ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Pode ir lá beijando o outro agora na sua frente Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e caga Agarra ela e caga Numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara Pode parar com a pesca fada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e caga Agarra ela e caga Numa busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Só que aquela pessoa fantástica Diferente Especial Para a senhora da média Prega o seu lado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau